Ah, 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 ah Sem querer fui me lembrar de uma rua e seus lamadetes Do amor anotado em bilhetes Daquelas tardes No muro do Sacre Quer De uniforme e olhar de rapina Nossos bailes do clube da esquina Quanta saudade Muito prazer, vamos dançar Que eu vou falar no seu ouvido Coisas que vão fazer você tremer Dentro do vestido Vamos deixar tudo rodar E o som dos Beatles na vitrola Será que algum dia eles vêm aí Cantar as canções Que a gente quer ouvir Na 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 Sem querer fui me lembrar De uma rua e seus ramalhetes Do amor anotado em bilhetes Daquelas tardes No muro do sacrequer De uniforme e olhar de rapina Nossos bailes no clube da esquina Quanta saudade Muito prazer, vamos dançar Que eu vou falar no seu ouvido Coisas que vão fazer você tremer Dentro do vestido Vamos deixar tudo rodar E o som dos Beatles na vitrola Será que algum dia eles vêm aí Cantar as canções que a gente quer ouvir Será que algum dia eles vêm aí Cantar as canções que a gente quer ouvir Na 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 A CIDADE NO BRASIL